Olá, Anzos e Valentinas! Como estamos? Você, sonhador, sonhadori, você que sonha em beijar a boquita do Harry Styles Tá cada dia mais difícil, né, amiga? Porque é o seguinte, ele está namorando de novo E é por isso que eu me sinto no direito, no dever de ir Pra saber se você tem uma chance ou não A gente vai recapitular todo o histórico amoroso do menino Harry dos estilos Muito prazer, eu sou o Breno Moreru, seja muito bem-vindo a este canal E assim, se você clicou no vídeo, espero que você seja fã do Menino Estilos Aliás, eu falo de muitos outros famosos, não somente aqui no YouTube Mas eu também falo de famosos em outras redes, como Instagram e Twitter Então me segue lá, que é arroba Breno Moreru E vamos de vídeo, por quê? Notícias correm que Harry Styles e Olivia Wilde estão namorando sério, firme E este namoro está firme a ponto de eles já estarem combinando uma viagem romântica Pra ele conhecer os filhos dela A Olivia Wilde é atriz, caso você ainda assim não esteja entendendo muito bem Qual que é o contexto dela na vida do Menino Estilos Eu diria que o Menino Harry segue um padrão Um padrão de mulheres que ele gosta de namorar E a Olivia Wilde vem depois da Camille Rowe Que é assim, uma namorada de muito tempo Que inclusive inspirou o Fine Line Esse álbum maravilhoso Um dos romances mais polêmicos do Menino Estilos foi com a Carolyn Fleck Que nome difícil de falar Ela era uma atriz britânica Que infelizmente faleceu em 2020 Mas na época ele tinha 17 anos e ela 32 E é por isso que foi polêmico Aliás, está rolando uma polêmica aí Sobre a Taylor Swift pegar novinhos E eles estão começando a falar de outros famosos Enfim Se você acha que esse assunto tem que ser tratado aqui no canal Pode deixar aí nos comentários por favor também Tutupau Sobre esse romance com a Caroline É o seguinte Eles namoravam e tal na miúda Que aliás o Harry gosta muito de namorar na miúda né Tanto é que quando a mídia descobriu O namoro acabou Um romance do Menino Estilos Que passou bem despercebido Foi com a Caddy Dunlop Que aconteceu entre 2011 e 2012 Eu não vou dizer que eles estavam namorando Porque eu não vou colocar minha mão no fogo Mas eles deram umas bitocas Ficaram conversando e saíram juntos Por mais ou menos um ano A Caddy também é cantora E assim, esse negócio estava tão, mas tão discreto Que os fãs na época nem perceberam né Mas a gente pode contar que teve assim Um envolvimento romântico entre os dois Depois dele ter namorada Caroline ele apareceu com a Emily Atec Que é uma atriz britânica Novamente esse foi um affair muito discreto Porque na época ninguém percebeu Ninguém se tocou E as pessoas só foram descobrir Tempos depois em uma entrevista Que ela deu detalhes deste romance Foi chique Eu gostei Agora Depois de três rolos discreto Dessa vez Não dava pra fugir da mídia Porque ele namorou ninguém menos que Taylor Swift Assim né Namorou intensamente Mas do mesmo jeito que começou rápido Terminou rápido Porque esse namoro não durou sei lá Três meses Agora O que fez todo mundo acreditar É que na virada de 2012 Pra 2013 Eles estavam se beijando E apareceu no telão Da Times Square Ou seja Eu sentiria a pressão de assim Engatar um namoro Depois desse acontecimento Mas o Menino Estilos Nem aquariano Um espírito livre Nada prende esse homem Mais uma prova de que Além de Lora O Menino Estilos Também gosta de mulheres Mais experientes Porque ele namorou a Kimberly Stewart Que é tipo a Paris Hilton Assim né Socialite Eu não sei se socialite É um termo muito difundido Hoje em dia Mas é mulher rica Que tá na mídia Basicamente Assim como tem o socialite Homem Que é o homem rico Que tá na mídia Tipo quem? Tipo pai O arroz de festa Amigo das Kardashian Na época desse rolo Com a Kimberly Ele tinha 19 E a Kimberly 33 É difícil achar evidências E tal Mas O pouco que se sabe Já serve pra dizer Que eles tiveram um romance Né filha? Né filha? Aliás Segue a Malu no Instagram Viu? Essa gata está famosa O Instagram dela é Arroba Malu Marelu E ela é linda Né galera? Ela é muito linda Dá um oi Oi galera E aí a gente já vê Que o menino estilo Já começa a enveredar Por um outro caminho De mulheres Que são as modelos Tanto é que ele começou A namorar quem? 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 Essa tem sal Cara de Lavigne Assim é difícil Porque o Harry Ele não pega nada firme Né nos relacionamentos Porque a maioria deles São tipo assim Ah A legacy Acredita que ele tenha Ficado com fulana Tanto é que lá em 2003 O povo ficava assim Ah eles estão namorando Ah eles não estão namorando Acredita-se que o menino Estilos Dessa vez Queria algo sério E quem disse Não Quero só curtição Foi a cara de Lavigne Na época ela disse isso Que não se sentia pronta Sabe? Pra engatar um relacionamento Com o menino estilos E eu acho ele Bonito Mas assim Eu acho que A gente seria mais amigo Não é muito meu tipo não Mas se ele fosse o tipo Por favor Comente né Vou bancar o cupido Pra você viu amigo Comenta aí Vamos desembolar esse romance Aí depois apareceu A Nadine Leopold Que é uma modelo Da Victoria's Secret E isso foi lá em 2014 E assim Eles foram fotografados Juntos Uma vez Na época eles estavam Tendo um encontro romântico Em um café E aí Claro né Que o povo já deduz Que eles estavam tendo um caso E eu diria que eles Estavam tendo um caso sim Só pra encher essa lista Entendeu? A bicha é bonita né Olha Uma coisa meio sereia né Agora Depois de tanta loura A cara de Lavigne Eu não sei se ela é loura né É aquele cabelo Cor de rato Sabe? Cor de pelo de rato Mas assim Coitado É uma coisa que eu não entendo Juro Acho que a melhor coisa Sobre ela É ele E a irmã dela E a família dela Ela em si Eu não vejo sal Eu olho e falo assim É uma vela De sete dias Sabe? Sem sal De Chernobyl Kendall Jenner A Kendall e o Harry Namoraram É um relacionamento Muito estranho Que Oi filha Eles foram fotografados Juntos lá em 2013 Assim Entre rolos De Harry Styles E depois foram fotografados De novo Em 2015 Mas em 2015 Dessa vez Estavam se beijando Agora Durou? Não Porque em 2016 Aparentemente Acabou de vez Eles se reencontraram No Met Gala E Dizem Que surgiu ali Uma faísca De um revival Eu acho Que rolou Porque eles foram vistos Juntos no dia seguinte Mas também acabou ali Entendeu? Eles saíram do mesmo hotel Tava uma coisa suspeita Mas Eu acho que não engatou não Até porque Né? Cá Kendall Porra Ai Que depressão Outra mulher Com porte de modelo O que entrou Na vida amorosa Do Menino Estilos Foi a Georgia Fowler Lá em 2015 Eles foram vistos Também se pegando Só que Os boatos surgiram Depois que eles foram vistos Em Uma viagem Romântica Na Inglaterra Romântica Com a Guetta Está me olhando Nesse momento Em 2015 Também Aliás Um ano muito agitado Né? Menino Estilos Ele deu uns pega Na Sara Sampaio A Sara Sampaio Não é brasileira Ela é modelo Portuguesa Se você é de Portugal Por favor Comente Breno Sou de Portugal Isso já basta Entendeu? Vamos fazer um censo Moreiro Para saber Quantas pessoas de Portugal Estão assistindo Esse vídeo Né filha? Ô gata biscoiteira Pelo amor de Deus O trelelé Que ele teve Com a Sara Sampaio É porque eles foram Vistos juntos Saindo de um hotel De Nova York E assim né O menino Deu a mão Saiu junto Já pode falar Que é namoro Na boa É uma pressão Né? Mais próximos Assim né Da gente Ele também Já namorou A blogueira Tess Ward Isso lá em 2017 Mas foi um Um romance passageiro Né? Também loura As únicas morenas Que a gente viu Agora é a Sem sal E a Sara Sampaio Quem entregou A fofoca Dessa vez Não foram Os jornais E nem os paparazzi Quem entregou A fofoca Foi a Lo Tisdale Ex-cabeleireira Do One Direction E mãe da Afilhada De Harry Tutupam Ou seja A informação Foi vazada Da fonte Né? E nessa Dá pra gente Acreditar A Tess Tem uma cara De fofinha Né? Ela parece A Jennifer Lawrence Aí seria Um casalzão Né? Outra Que o Harry Namorou Foi a Camille Rowe Uma modelo Francesa Entre 2017 E 2018 E assim Essa modelo Ela merece Um spawn Dos podres Porque O Mulher Bizarra Eu achava Que ele tinha Descido o nível Com a Kendall Mas a Camille Bicha E assim Né? Eu não sei Como que era Os papos Dele Não Mas Ao que tudo Indica Foi paixão Doida Entre os Dois Por exemplo Ela inspirou Watermelon Sugar Que assim Depois que eu fiquei Sabendo O significado Que me mandaram Na DM Do Instagram Por isso que é legal Me seguir lá Porque eu converso Com as pessoas E eu tento ler Tudo que eu recebo Gente A mulher falou Que o açúcar De melancia É xeré Também Fallen Golden Eu acho Que a inspiração De Golden É a gata É a gata E também Cherry Ai Cherry Pois é gente Depois de todas Essas mulheres Temos agora A nova E mais recente Namorada Do menino Estilos Olivia Wilde A atriz A atriz Mulher A Grete Mulher Cantora E claro Se você tem Sugestões De outros Vídeos Aqui Para o canal Sobre os meninos Do One Direction Sobre o menino Estilos Sobre o Liam Que tão gostoso Sobre o Zen E sobre o Lou Para de me morder Escreve aí Nos comentários Me segue lá No Instagram Arroba Bren Moreru E no Twitter Arroba Bren Moreru Muito Muito obrigado Pela sua companhia E te espero No próximo vídeo Neném Tchau 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 Tchau